Me chamam de bicudo, que absurdo, de rabo fino, mas sei de tudo, sou o bom Albert, é, sou o bom Albert, Agora vou dizer, como a natureza fez tudo crescer, de uma forma natural, de uma forma natural, vamos correr o mundo, e o caminho é o ar, eu não sou um pássaro, mas sei voar, é só estalar os dedos e ver, um pequeno ser, um grande ser, No meu bolso eu trago, coisas pra explorar a natureza, vai ser fácil demais, então venha já comigo, e seja meu convidado, mas lembre-se, Albert diz, Natureza Natureza sabe tudo Natureza Natureza sabe tudo Florestas tropicais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Você está me segurando Eu sinto muito Isso não vai acontecer de novo, Sr. G-Boy Eu prometo Eu sou uma fêmea E se não estivesse de muito bom humor Lhe ensinaria boas maneiras Um chocolate? Só me alimento de seres vivos As embalagens me irritam Penas de galinhas são um horror A propósito O que está fazendo aqui? Sou o Albert Um fã da natureza Estou aqui para explorar a floresta tropical E o que sabe sobre o assunto? Bom, eu sei que das florestas tropicais Vêm as castanhas, chocolates e frutas Mas eu não sabia que era tão bonita É e não é As florestas tropicais são muito frágeis Eu realmente gostaria de saber um pouco mais sobre elas Poderia me ajudar a explorar? Se tiver tempo Acho que isso vai abrir o meu apetite Estou embalado Veja Assim está melhor A tentação é muito grande para resistir Desculpe A natureza me chama Que belo Uma folha andando Tolinho Preste atenção É uma formiga As formigas são muito importantes no ciclo natural Apesar de tão pequenas As formigas fornecem uma alimentação valiosa para as árvores Eu vou dar uma olhada Não saia daqui As formigas cortam as folhas e assim alimentam os fungos Então elas comem e também processam Ou excretam o que comem Os excrementos se misturam com os restos das folhas e com a água Tudo isso é absorvido pelas raízes como forma de alimento Mantendo as árvores saudáveis Eu não sou uma folha Portanto deixe-me em paz Que delícia Eu continuo embalado Se lembra? Nossa Isso aqui é perigoso São as árvores telefone Querendo se comunicar com alguém é só bater Por que essas árvores têm raízes tão gozadas? Porque os nutrientes aqui estão na superfície do solo Normalmente as raízes têm de se aprofundar muito para conseguir os nutrientes Nesta, as raízes têm de se espalhar Legal, uma grande variedade de vegetação Cada árvore é diferente Algumas crescem na água Outras nas pedras Esses espinhos impedem que os animais subam na árvore Lá em cima, os pássaros conseguem frutas facilmente As árvores precisam deles para fazer a polinização cruzada Essas árvores florescem para atrair insetos Essa fruta parece saborosa Que tal um pedacinho? Não, obrigada Só como carne Brincadeirinho Ai, nossa Acho melhor eu ficar embrulhado Nunca confie numa cobra Como eu vou levantar? Ah! Ah! Que legal! Experimente todas as frutas Pegue-me Desculpe, eu vou lá pegar Não é necessário Veja As árvores e os animais instintivamente trabalham para ajudar a floresta a sobreviver Não há nutrientes suficientes Então, duas árvores iguais não podem crescer no mesmo lugar Ah, então os animais pegam as frutas e vão comê-las em outro lugar e as sementes que eles deixam tornam-se árvores Está começando a entender Veja Mais transferência de sementes Está começando a entender sobre animais e árvores do segundo andar São quantos andares? Quatro Estas árvores estão esperando que as copas das árvores morram Então? Quando surge uma abertura no topo, toda a energia vai para o crescimento e elas disparam em poucos anos Então os galhos crescem impedindo a passagem do sol e protegendo as plantas e os animais embaixo Gostaria de ver isso em ritmo acelerado Como conseguiu isso? Truques de televisão Ah, é melhor meu marido não ver um brinquedinho desse Não se preocupe É como se fosse meu filho Tudo bem, James Me leve ao terceiro andar Desculpe-me Se não se importa Eu... O terceiro andar Vegetação, frutas e as vistas Nossa, que coisa incrível É uma paz É lindo Olha, cola natural Algumas plantas usam uma substância pegajosa para capturar insetos que elas comem Que estranho Essas não estão retirando os nutrientes das árvores? Não Elas recolhem água da chuva e minerais das partículas de poeira da névoa É incrível que com tão poucos nutrientes a floresta seja tão rica Ai, cruzes Ah, meu filho Não fique aí Vá atrás dele Ei, espere! Uma rã Não acredito Uma rã Bem aqui No topo da árvore Ai, socorro Tudo bem Quem foi? Ei, você Pegue logo e fique esperto É a lei da sobrevivência Obrigado Nossa Estou morrendo de sede Quase morri de fome Toma Oferta da floresta Mas que coisa deliciosa Precisa de muita energia para encarar a aventura O quarto andar, não é? Isso é que chamo de vista superior É um dos melhores locais Eu gosto muito de filosofar aqui Posso entender por quê A floresta tropical vive há milhares de gerações É uma cidade da natureza onde diferentes habitantes convivem As formigas no porão As rãs que vivem em arranha-céus Pumas passeando nas ruas As árvores esperando por um lugar ao sol Todos nós vivendo e comendo juntos Vivendo e comendo uns aos outros Vivendo e comendo uns aos outros Juntos Somos um ciclo feliz É embalado Lembre-se Teria de estar morrendo de fome para pensar em comer você Obrigado, dona jibóia Isso aqui é carne de primeira É Se quiser sufocar alguém, não é? Bem, porque ela é chamada de floresta tropical Isso acontece todos os dias Há muita chuva aqui E eu não sei por quê Então eu vou descobrir Volto logo logo Ele é cheio de surpresas Mas que gosto ele teria Eu estou escutando, hein? Nós sabemos que o mundo é redondo E que gira em torno de si Enquanto gira em torno do sol Preciso dar uma olhada melhor Para explicar isso A floresta tropical é como um cinto em torno do Equador Só existe naquela região Porque é o lugar da Terra que mais recebe luz Por ser tão quente O ar sobre o oceano absorve vapor d'água Enquanto sobe Isso resfria o ar Formando nuvens O que provoca a chuva Nas florestas tropicais Hora de encolher Lá está ele Tende a ver uma árvore telefone em algum lugar É o que eu chamo de equilíbrio da floresta Nunca fui um bom equilibrista Ei Ainda agora estava chovendo E já parou? Não Só um quinto da chuva atinge o solo E é absorvido pela Terra Por que ela não atinge o solo? Mostrarei a você Não, de novo não Parte da chuva é absorvida pelas árvores Mas a maior parte evapora por causa do ar quente Isso provoca novas nuvens E mais chuva em outras partes da floresta A floresta tropical recicla e renova o ar De quatro a seis vezes Enquanto as nuvens passam sobre a Amazônia Então é como um grande reservatório de água É Lugar legal esse aqui Sabe por que? Não Temos um dos melhores escorregadores do mundo O que? Vamos lá Nossa Nossa Que legal Já terminou? Já Foi o máximo Grande descida Sem galhos Sem nós Madeira perfeita O que? O que está acontecendo? Cuidado Não Eles voltaram Hora de ir embora Veja Essas pessoas estão destruindo a floresta tropical É melhor investigar Volte inteiro, por favor Eu voltarei Eu voltarei O que também arrasa a floresta tropical É a produção de pauzinhos para comer A cada ano 40 bilhões de pares de pauzinhos são produzidos no Japão São usados uma vez e depois jogados fora Vários trocos da floresta tropical do tamanho de um campo de futebol São destruídos a cada segundo para a produção dessa coisa E ninguém replanta as árvores Hã? O que é isso? Os trabalhadores chegaram Ah é? Acho que posso mostrar o que eles fazem Nesse meu computador Depois que as árvores são cortadas Os trabalhadores queimam o que sobrou da madeira E a terra é cultivada enquanto pode ser aproveitada Mas depois de alguns anos ela está desgastada É por isso que os trabalhadores vão para outro lugar, não é? Certo E aí entram as grandes empresas estrangeiras Que compram parte da floresta tropical e as queima Para plantar grama africana Grama africana? O gado zebulo africano come isso Vamos ver o que acontece com o gado A maior parte dele vira Beefs, hambúrgueres e até comida de cachorro Parece apetitoso E depois de alguns anos Bem Nada mais cresce E o gado é removido para novas pastagens E o que antes era uma linda floresta tropical Cheio de vida e riqueza Não Vou ficar deprimida Outro canal? Nos últimos 40 anos Quase a metade da floresta tropical foi destruída Se o desmatamento continuar Não haverá mais floresta tropical nos próximos 40 anos Mas as pessoas não podem ser tão estúpidas A ponto de destruir algo que a natureza levou milhares de anos para criar Não demonstra muita perspicácia, não é? Os índios Eles adoram comer cobras Os índios vivem na floresta milhares de anos Tome um digestivo Não quero comê-lo enquanto estiver doente Isso é natural Bem melhor Os índios tiram das plantas a cura para muitas doenças Por isso ainda respeitam o ciclo natural Eu li que 25% da medicina moderna se originou da floresta tropical Vamos sair daqui Essa coisa é paralisante Os índios usam para caçar Curar Isso é usado como anestésico em casos de cirurgia Você só vai descobrir remédios aqui se não destruir as florestas tropical Eu espero que esses índios deixem a gente em paz Tudo faz parte do ciclo Eles nos comem e às vezes os comemos Devo admitir que me sinto um pouco faminta E embalado Certo? Ainda estou com fome Calma aí Você não faz parte do ciclo Consegui E você me deixa em paz E você também nos deixa em paz Assim a floresta tropical sobrevive e todos saem ganhando Ah, o meu marido Ele deve ter encontrado alguma coisa saborosa para o jantar E eu não vou perder A gente se vê Cuidado Tchau Adorei esse passeio Tchau 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 Tchau